Olá, oi. Nós vamos conversar hoje com uma pessoa incrível, né? E que, enfim, é difícil não conhecê-lo, né? Ele tem uma imagem muito pronta, né? Porque ele é homem de comunicações há muitos anos. A gente está entrevistando, assim, com muito carinho, hoje, no domingo do Dia dos Pais, o Cardoso Filho. Quem é o Cardoso Filho? O José Cardoso Filho. Sou nascido e criado aqui em Três Agosto. Na minha mocidade, eu saí fora daqui para mim fazer academia de polícia. Me formei policial militar em São Paulo. Pertenço ao 4º Batalhão de Bauru. E fiz Educação Física também. Mas eu nunca larguei no rádio. Sempre fui ficcionado no rádio e sempre permaneci nesse trabalho. A história do Cardoso Filho já tinha começado antes de ir para Bauru, ou não? Já, já tinha começado antes de ir para Bauru. Aonde começou? Comecei na Rádio Caçula, em 1960, em outubro de 1963. O que é a profissão rádio para você? Comunicações. O rádio é o seguinte. Você pode ver que muitas vezes você vê um comunicador, o comunicador, às vezes, ele não expressa aquilo que o ouvinte quer ouvir. Muitas vezes o ouvinte está carente de uma palavra, é carente de alguma coisa que se complete com o ouvinte. Você se torna familiar dele, você acrescenta aproximação com ele e com a família. Então, esse é que é o comunicador. Então, mesmo sem conhecer as pessoas, elas te têm como uma pessoa da família, como um amigo. Ela conversa com você como um amigo. Você, quando manda o alô para ele, você expressa o alô como se você conhecesse o ouvinte há muito tempo. E o que é isso para você, Cardoso? Conseguir estar realmente no coração das pessoas e fazer parte do dia a dia dela sem nunca ter ela visto? Isso aí ficou para mim um compromisso. Tornou-se um compromisso. Eu não fujo dele. Eu procuro estar com os ouvintes todos os dias e procuro transmitir a eles algo de bom que eles gostam. Música, principalmente. Cardoso, já se vão quantos anos? 1963 para 2021. Quantos anos dá, minha filha? Aqui, professora, 2021 para 2013. Quantos anos dá? 57 anos. De rádio. De rádio. Fora isso, você fez essas coisas. Você esteve com vários artistas, você foi apresentador, ainda eu é, apresentador de palco. Você tem uma vivência muito grande, né? Você valorizou os artistas de 3 de agosto com um programa inesquecível. Como é o nome desse programa? Era um programa na rua, né? Você apresentou na Praça da Bandeira, cantando para a Natura do Sul. Era ao vivo? É ao vivo, durante muitos anos lá no palanque da praça. E era transmitido para alguma emissora? Era transmitido para a Difusora. Cantando para a Natura do Sul, começava às 7 da noite até às 10 horas, por aí. E era um show na praça, era atração de domingo, era o programa. Que os ouvintes iam para a praça com as suas famílias, seus filhos. E lá eles viviam esse momento. Você tem saudade desse tempo? Eu tenho, mas hoje seria difícil voltar isso aí. Eu tive grandes artistas lá na praça, grandes artistas. Cite alguns. Nós tínhamos grupos também, né? Brancão, Nilcinho, Raimundo Norte e Sua Gente, Castelo e Mansão, João Paulo e Daniel. João Paulo e Daniel, eles cantaram aqui? Cantaram na praça lá. Leandro e Leonardo. Cantaram na praça. Também Leandro e Leonardo, César e Paulinho. Leandro e Leonardo não era nem projetado. Você não é seudosista. Você é um homem do seu tempo. Você acompanha a evolução. Então você deve ter visto, você viu todas as transformações do rádio. Tudo. O que é melhor? É hoje, o rádio de hoje ou o rádio de ontem? Hoje, nós temos a tecnologia superior ao do passado. No passado, nós tínhamos ali o arroz com feijão. Você fazia o melhor como nós fazemos hoje. Porque hoje, nós temos os computadores na mão. E você, através dos computadores, você consegue fazer uma mágica para os ouvintes. Você faria outra coisa? Trabalharia em outro ramo? Não sei. Não sei. Hoje, dependendo do tratamento que eu estou fazendo, essa doença que está me incomodando, dificilmente eu vou fazer outra coisa. Mas você não tem essa... Ah, eu falaria o rádio para fazer isso? Não, não faço. Eu estou sossegado lá. Estou tranquilo, cumpri minhas obrigações todo dia. Mas nunca pensou em mudar de profissão, então? Não, não pensei, não. O rádio para você é o quê? Eu pensei em ter uma conveniência para vender cerveja. Tá, mas o rádio é então o quê para você? É a sua vida. É a minha vida. É a vida minha, da minha família. Eu constituí minha família através do rádio. O que eu tenho foi através do rádio. Entendendo? Não tenho muito, mas esse pouco é muito para mim, graças a Deus. E eu estou feliz por conseguir através do rádio. Eu hoje, quer dizer, eu estou assim já com a minha idade bem avançada, 73 anos, 74. Não tenho muito terreno pela frente, mas eu não tenho esperança disso. Você vive o hoje, é isso? Eu hoje. Estou vendo o hoje mesmo. As pessoas aprendem isso com os anos, com o passar do tempo. É, com o passar do tempo. Você? Realmente. Cardoso, o que você já viu da vida? O que mais te impressionou no rádio ou na vida? O que te agradou e o que te desagradou? Você tem alguém que você não goste, por exemplo? Não. Não tenho nada, nada, nada contra ninguém. Nada, nada, colégio de rádio nenhum. Todos eu trato com carinho, entendo que cada um de nós temos defeitos, somos perfeitos. E eu convivo com eles como eles são. Todos eles, todos eles. E você eu tenho como uma filha. Queria dizer, você começou comigo, né? E hoje eu tenho o prazer de apresentar outros colegas que já estão no rádio, entrando, chegando e vão fazer sucesso, tenho certeza. Cardoso, é a família. A família minha está aí. Essa tropa de mulheres, de meninas que eu tenho, e os filhos e os gêmeos, e os netos. A Meida? A Meida, a guerreira. Ela é o amor da sua vida? Trinta anos. Trinta anos. Cardoso, assim, a gente sabe que dar conselho, não, né? Que o conselho, se fosse bom, a gente vendia, né? Tem esse dívida popular. Pra todas as áreas, pra todos os profissionais, né? Qual é o segredo do sucesso? Mesmo do mais baixo ao mais grandioso. O que a pessoa tem que ter? Que é uma qualidade assim, ou qualidades que as pessoas realmente têm que priorizar. No meu trabalho? Em todas as áreas. O que o cidadão, a mulher... Ter responsabilidade, ter compromisso com o que está fazendo, porque não adianta você começar aqui hoje, vai pra lá, começa aqui, vai pra lá, você não... Igual minha mãe falava que pedra que muito rola não cria limbo, então minha mãe falava isso. Então eu aprendi que eu tenho que ficar no lugar só pra permanecer ali. Não adianta a proposta ali é melhor do que aqui, sem que aqui você não plantou nada ainda, né? Dê valor aonde você está e cresça ali. Valorizar aonde você está. E eu valorizo. Eu tenho, no meu trabalho, família, proprietários da empresa, como eu pertencesse à família deles. E cuido da propriedade deles como se fosse minha. As pessoas sabem que você está no rádio, inclusive, dia de domingo você é um programaço. A pronta, né? É, que é o Domingão na fronteira, né? É. Domingo ou Domingão? Domingão. Você que deu o título no programa? Ah! A Aurora que deu o título no programa. É. Domingão na fronteira. E as pessoas querem saber de você. Você está bem? Resistindo. Resistindo. Não está fácil, não. Mas eu estou resistindo. Isso é o que eu estou fazendo. Você tem fé. Tem fé. Muita fé. Tem muita fé e... Uma vez, pelo amor de Deus, até quando? Isso é que dia. Caduço, foi um prazer falar com você. Eu me sinto assim. Sempre que eu falo com você, a gente vai falar a obra, né? O criador e a obra. Porque você é meu pai mesmo, no rádio. Você é uma pessoa especial, amiga do meu finado pai, que faleceu. Ajudou nos trabalhos sociais que meu pai desenvolvia. E de diversos outros presidentes de bairro, você é uma referência. Você é um agente social. Você realmente ajudou aquelas pessoas. Quando Três Lagos não tinha dinheiro. Quando Três Lagos era a terra do Areião. Uma cidade só da Nobre. A cidade da SESP. Onde as pessoas não tinham trabalho. Não tinha. Não? Era um sofrimento, né? Que viviam na assistência social. E você deu o seu melhor. Então, eu acredito que, dentre muitas pessoas, Uma delas, como eu sou voluntariado, foi você, no Três Lagos. Eu tenho que agradecê-lo. Dizer que é uma honra sempre. Que eu fico muito nervosa. Porque eu nunca estarei a sua altura. Não. Você é uma moça talentosa. Nunca estarei você. Uma profissional responsável, inteligente. Eu ensinei você a falar no microfone. Agora, o seu talento de comunicação, de conseguir envolver as pessoas no seu trabalho, isso aí vem de você. Porque foi muito bom isso. Porque você também ensinou outras pessoas como se faz o trabalho de rádio. E você é uma radialista que tem o rádio, a comunicação no sangue. Muito obrigada. Um grande abraço. Você também, Oró. Feliz Dia dos Pais. Obrigado a todos os ouvintes aí, pelo carinho. Agradeço pela atenção, pela audiência. E nós estamos juntos aí. Até o dia que Deus quiser. Obrigado.